Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Raja, no setor branco. Pessoal, peço a vocês, se inscrevam lá, Michel Santa Cruz, toda a minha cadeia do moda sempre, vocês vão encontrar lá. E aqui, fornecedor do calçadão. Pessoal, olha só esses shortinhos aqui, ó. Simplesmente um espetáculo pessoal, um mais lindo que o outro, como vocês estão observando. E o precinho aqui, o precinho é ótimo demais pessoal, simplesmente um show de bola. Vou dar um zoom aqui pessoal, um a geral, para vocês ir acompanhando e vendo os modelos. Pessoal, a gente tem um short, também temos calça, em diversas cores diferenciadas, como vocês estão vendo aqui, ó. Simplesmente um espetáculo. Olha só que lindo aqui, ó. O mais lindo que o outro, como vocês estão vendo, olha só. Lindo demais mesmo, lindo, lindo, lindo. Olha só. Pessoal, a gente tem com força aqui pessoal, em diversas cores, como vocês estão vendo. Olha só. Estampas diferenciadas, também a gente tem um zelo liso. E temos eles estampados, como vocês estão observando mais uma vez. R$ 7,00. Simplesmente um espetáculo. Opa, me diga aí o precinho do short, tá de quanto? R$ 7,00, calça 12. R$ 7,00, preço de atacado. R$ 6,00 no atacado. R$ 6,00 no atacado. Olha só pessoal, já melhorou. A calça de 12, fica por R$ 10,00 no atacado. Fica por R$ 10,00 no atacado. Eita, uma queda muito boa. R$ 2,00 caiu pessoal, veja só. A vantagem pessoal. Opa, agora me diga uma coisa. Essa calça vai achar até quanto o número dela? R$ 2,00, 4, 6. R$ 2,00, 4, 6. Esse short vai achar até quanto? R$ 2,00, 4, 6. R$ 2,00, 4, 6 também. Esse tecido é? R$ 1,00. Moletor, né pai? Muito bem. Opa, agora para esse preço de 6 de atacado do shortinho. Para chegar até lá na loja do cliente. A partir de quantas peças? Pedir o mínimo. R$ 50,00 a gente já está entregando. Pessoal, a partir de R$ 50,00 a gente já está entregando. As calças não envolvam também, as R$ 50,00. R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 30,00 já dá para chegar, né? Pronto, show de bola. Então pessoal, a informação está aí. É, D, Luca, short, muletom, Lucas e Luciana. Pessoal, telefone 81 Pernambuco, 9 na frente, 98, 11, 56, 32. Calçadão aqui, setor branco, rua M. O banco aqui é o 66. Então é isso. Pessoal, lembrando ao comprar, eu pedi de estudar através desse canal para a gente ganhar um carinho aos fornecedores. Leva esse tempo para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente porque a gente é fábrica, pessoal. Olha só que lindo aqui, pessoal. Simplesmente um mais lindo do que o outro. Shortinhos aqui, pessoal. Show de bola. Show de bola.